Ei, boy! Nós estamos aqui pra um novo desafio que a gente propôs. Como vocês sabem, nós estamos morando nos Estados Unidos e a gente não sabe falar muito bem inglês. Então, qual o propósito dessa brincadeira? Nós vamos aprender novas palavras e nós vamos identificar se nós estamos falando corretamente. E, boy, já que a gente não tá muito bom no inglês, a gente tem a prova de dar que a gente sabe alguma palavra. A gente comprou isso aqui, ó, que é o Peace Face Showdown. Errou! Para de rir, produção! Pai, face, pia! Produção, produção, só um minuto, produção. Aí, né, o negócio é Pai, face, showdown! Ó, vamos fazer o seguinte. Antes da gente começar tudo, vamos aquecer numa música? Vamos lá? Então, roda aí a música. Música 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 Oh, yeah! Oh, yeah! Então, a gente vai contar com o apoio desse brinquedo aqui, novo. Vai botar uma tortazinha pra quem errar a frase, a palavra e carboço. Então vamos começar o jogo, vocês vão entender aí. Mas antes, galera, antes de tudo começar, dá aí o like duplo, galera. Like duplo! O que é o like duplo? Explica aí. Like duplo, não sei se inscreve no canal e ainda dá o like no vídeo, galera. E assistir o vídeo até o final e se inscrever também. É isso, like duplo. Então é isso, nós vamos contar com a ajuda da produção aqui do Eiboy, certo? Que é... Mamãe! Primeira vez que eles me chamam, eu vou poder gravar aqui um vídeo com eles. Poder participar aqui do clube deles. O que é isso? O que é isso? Vamos começar agora, vamos abrir essa parte. Então como é que vai funcionar a brincadeira? Ela vai tirar uma palavra aí que são vários verbos que a gente colocou. E aí ela vai tirar o verbo em português e o Google tem que entender a gente. Se ele, o Google, entender a palavra certa, quando a gente soletrar ela, aí beleza, ponto pra mim. Se ele não entender, ponto pra ele. E aí a gente vai apertando o botão até ver quem ganha. Então vamos lá, deixa eu botar aqui o... Uh! Vai empapar aí os dois. Empapar. Empapar. Vamos arrastar. Ganhar, você vai. A palavra é nadar. Nadar é... Swim. Balanço de banana. Vai, João Vitor, aquele erro. Pronto. Opa! Verde João Vitor. O verbo é desejar. Uh! É... Give. Alguém. Eita, perdeu. Errou. Volta para mim. Papai agora. Esperar. 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 Aperta no vídeo. Vai, vai! O Google não entendeu. O Google tem que entender. O Google tem que entender. João Vitor, a sua próxima palavra é pular. Jeff. Jeff. Perdeu. Não, claro. Aperte no vocês, hein? Não tá, agora. Ah, mandação. João Luiz, sua palavra, seu verbo é falar. Speak. Velocidade. Aperta. João Vitor. Não foi. Não foi. Não foi. João Vitor. O seu verbo é beber. Drink. Beber. É! Uhul! Qual a palavra? Papai, João Luiz. A sua palavra é soprar. Soprar. Ui! Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Errou! Não foi. Pronto, galera. Um a zero pra ele. Eu perdi a brincadeira. A próxima brincadeira. Queria que vocês vissem também. Acompanhasse aí. Se inscrevendo no canal. para poder receber o próximo vídeo. Vou tentar ver se eu consigo bater nele aqui com isso aqui. Só brincando aqui, ó. Vai, bora. Não sei. Não sei. Perdi de novo. Eu quero comer também. Hoje está acabando. De novo, de novo. no jejum. Aaaaaaah! 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 Aaaaaah! Na produção agora. Na produção! Na produção! Não, meu cabelo não! Na produção! Não quero comer mele. Tá bom, vai. Então a gente termina por aqui, pessoal. Tchau! Fui! Música Música Música